Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer o vídeo aqui mesmo, andando, né? Porque quando eu chegar em casa, o motofono não terá carga e também... Enfim, casa tem muito mais barulho, tem muitas crianças lá, então... Também o vídeo não é muito longo, né? Tenho que fazer esse vídeo para dizer que eu estou a torcer para o Brasil. Que o Brasil vença. E é isso aí, bora que bora. Nesse Mundial 2022, estou a torcer para o Brasil. Bem, nos outros Mundiais, eu não tinha uma equipa que eu torcia, porque não prestava muita atenção nisso. E também porque eu não sabia o que era aquilo e tal. Estava só assistir, estava tipo a me empolgar com os outros. É, agora eu tenho muito mais noção e eu estou a torcer para o Brasil. E é isso. Então, pessoal, claramente, que se Angola estivesse nesse Mundial, eu torceria por Angola. Então, como eu estava dizendo, se Angola estivesse, eu torceria por Angola. Mas, como a Angola não está, estou a torcer por aqueles que torcem por mim, né? Aqui no canal e não sou. Então, pessoal, como eu estava dizendo, aqui no canal e não sou, tá? No Instagram e muitas redes sociais, onde eu tenho a oportunidade de ter outros amigos, tá? Converso com muitos brasileiros, quando eu sumo do canal, o pessoal pergunta onde é que você está, não sei o que. Preocupa-se bastante comigo e tal. E é isso. Sou muito grata por isso. E acho que essa é a forma de agradecer que eu... Não, nem te agradecer, né? Que eu também gosto de coisa. Gosto do Brasil. Além desse Mundial aqui, eu gosto do Brasil. Tanto mais que quando eu comecei a gravar vídeos para o meu canal, eu tentava ao máximo imitar o sotaque brasileiro para que vocês me entendessem. E eu, assim, buscava coisas que... Tipo, do Brasil, que vocês pudessem prestar mais atenção. E tal. E é isso, pessoal. Esse vídeo foi bem rápido para declarar a torcida. Vou aqui desligar o meu telefone porque eu estou no meio de muita gente. Ninguém sabe quem é quem. E é isso. Um beijo. E bora, Brasil!